Quem tá ao vivo com a gente hoje é quem? É o Fred? Não é o divino não, gente, é o Fred. É lá, passando o protetor pra manter a pele belíssima que ele tem em dia e pra ficar bonito pra festa de amanhã, que amanhã tem festa, né Fred? Bom dia! Bom dia, Natália! Bom dia pra você de casa. É, Natália, vou falar um negócio pra você, viu? Um dia eu lembro de você perguntar pra mim se tava frio aqui. Aqui de manhã você já acorda aí com solzinho de uns 28 graus, então você tem que usar o protetor direto aqui, não tem... Aqui não tem história não, já começa quente e não poderia ser diferente, né? Até porque a gente tá aqui bem na divisa com o Mato Grosso, ao lado de um rio importante que é o Rio Araguá e o Rio Vermelho. Naturalmente o sol aqui é daquele de rachar taboca, como a gente fala no Maranhão. E amanhã tem festa ao vivo, a transmissão do Balanço Geral Especial aqui de Aruanã e nós estamos aqui, Natália, na Arena Record que já ficou completamente pronta. Olha como ficou bonito, irmã! Ficou uma beleza! Tá vendo aí? Ó, toda a estrutura já pronta, tem aqui os nossos parceiros ao lado, né? Cada um com o seu espaço aqui. E esse espaço, Natália, perdão, vai ser utilizado amanhã pelos turistas, até porque amanhã tem vôlei de praia, tem música ao vivo, tem a transmissão direto do Balanço Geral ao vivo também, onde vai estar o Oluares Ferreiro, o Branquinho vai estar por aqui, e eu, o Divino, vamos estar na praia. A gente vai fazer toda essa transmissão mostrando a nossa primeira edição desse ano do Balanço Geral Especial aqui direto de Aruanã. Essa estrutura é uma estrutura já pronta para receber o nosso turista. Tem telão, viu, Natália? Olha o tamanho desse telão aqui que passa diariamente a nossa programação. O pessoal vai acompanhar a programação ao vivo. A gente ia mostrar a praia, mas o Vitor acabou de estacionar o caminhão dele aqui, que hoje tem show, aí ele botou o caminhão aqui, desceu para o hotel para ir dormir, aí atrapalhou aqui a visão da estrutura. Mas não tem problema não, porque eu sou teimoso. Vem comigo aqui. Não, vem cá, deixa eu mostrar para você. Natália, vem cá, deixa eu mostrar para você. Eu gosto dos bastidores. Você sabe onde é que fica a nossa direção? A direção nossa? Aqui, ó, vem cá. A nossa direção fica aqui. O pessoal já está varrendo ali. E aqui é a área VIP, Natália. Aqui é onde fica a direção da Recófego, o pessoal. O Caruso fica aqui. Olha aqui, ó. Os nossos equipamentos já estão aqui. Essa aqui é a nossa área VIP, que já está toda pronta para receber. Tudo cheiroso, tudo bonitinho. Essas garrafas aqui amanhã a gente vai distribuir, ó, para a galera. Deixa eu pegar aqui. Olha que legal. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para você de casa. Amanhã a gente vai distribuir essas garrafas aqui, aqui durante o evento para quem está na praia. Eu já vou até pegar uma para a mil, outra para o Carlão, porque não tem ninguém aqui mesmo, olhando. Eu já levo... Aproveita, já põe uma na capunga aí, Fred. Vamos ali para a gente mostrar? É, não, já põe para cá. Agora vem cá, Natália. Deixa eu mostrar para você aqui, o pessoal entender como é que funciona aqui toda a nossa estrutura. Você está vendo o palco, nossa área VIP. E aqui, ó, esse é o caminhão de transmissão, que a gente está com ele já aqui. Vem cá, Carlão, vem cá. Vamos mostrar para a Natália aqui. A gente está fazendo um tour aqui na nossa arena. O Fred falou que você está com a bermuda mais bonita. Não combina nada com nada, mas está bonito. Essa... Não, mas essa bermuda aqui eu ganhei aqui na praia. Eu tenho que usar, porque senão o cara não me dá outra. Não, mas a letra dela, laranjada, está combinando. É, aqui, ó, vem cá comigo. Aí daqui... Tá, aí daqui a gente mostra para você a Praia do Cavalo, até porque está vendo lá embaixo? É a nossa outra arena. Ah, que legal. É o nosso outro palco. O Luares também vai estar lá. Então nós temos dois palcos para essa transmissão de amanhã. Então, você que vai vir para a Aruanã, a gente está te esperando. Você que já está em Aruanã, até porque o nosso sinal, Natália, está pegando aqui limpinho na cidade inteira. Todo mundo assistindo a gente. Então está o convite feito. Amanhã... Ah, e hoje à noite a gente já tem já festa, viu? A gente vai fazer a inauguração da nossa arena. Hoje à noite, para essa transmissão de amanhã. Então, eu espero todos vocês, tudo montado, tudo preparado, arena prontinha, só para esperar o nosso turista. Daqui a gente vai para a praia, da praia a gente volta para cá e fica essa festa linda às margens do nosso rio. É a Praia dos Goianos, Natália. Ô, Fred, o Branquinho já chegou por aí? Porque hoje tem Cidade Alerta ao vivo daí, não tem? Tem. Tem Cidade Alerta que vai ser transmitida ao vivo daqui. O Branquinho, pelo que eu sei, ainda não chegou por aqui. Eu estou sabendo que o pessoal está organizando, vem todo mundo junto, vem Branquinho, vem Oloares, vem uma tropa daí. Então, eles não chegaram ainda, mas hoje a transmissão do Cidade Alerta é direto aqui desse palco. O Branquinho deve estar chegando daqui a pouquinho já por aqui, para a gente organizar tudo. Vem comigo, vamos voltar para lá? Segura aí, Carlão, segura a garrafinha aí. Segura aí, vem cá. Guarda aí, Carlão. Bota no bolso aí, vem cá. Ô, Natália, sabe para que eu estou tossendo? O seu cisto não está assistindo nós. Porque se o seu cisto ver, eu arrancando essas garrafas aqui de dentro da área VIP, ele vai arrancar o meu pescoço. Não, eu tenho certeza que se eu cisto ia dar um para nós, não dá problema não. Natália, deixa eu mostrar para você de casa aí, porque você já viu a arena aqui, o nosso palco vai ter DJ, Natália, vai ter DJ. Olha aqui, ó, o local do DJ que vai tocar aqui na Sunset para a galera que vai vir aqui para o nosso palco. Já está tudo prontinho, tudo montado. DJ tocando, o povo jogando o bolo, em vídeo de tênis. Delícia, maravilha. Aí o pessoal fala assim, Natália, ó. Ah, está quente, mas aí a Record já botou até ar-condicionado, olha lá, ó. Tem dois ar-condicionados, olha lá, mostra lá, Carlão. Na tenda? Esses aí são potentes, esses aí vão dar conta de cuidar. Mas que chique. Olha lá, dois ar-condicionados para cuidar do povo. Olha lá a nossa equipe lá. Fala, Celcinho, dá um tchau para a Natália, Celcinho. Fala, Celcinho. Tomando um café, está de ressaca. Sim, um povo trabalhador, né? É, vamos mostrar um pouquinho aqui da cidade, Natália, de fora aqui, para você ver a nossa... Bom dia, meu filho, tudo bem? Ó, mandar aqui para você dar uma olhada como é que ficou a arena nessa parte aqui, Natália. Ó, a gente vai mostrar agora como ficou a arena. Oi. Enquanto você vai mostrando aí, fala para a gente cadê o Divino. O pessoal está mandando mensagem aqui querendo saber do Divino. Ah, Divinão deve estar dormindo, né? Ele está de folga agora de manhã, dorme até meio dia, 1h15, mais ou menos. Ó, que beloca, assim que é bom. Todo dia. Natália, ó como ficou bonita a nossa arena da entrada aqui, ó. Ficou top, não ficou? Topíssima, chiquérrima. Tudo laranja, né, gente? Cor do verão, cor das férias, de julho, do calor do Araguaia. Bom demais, viu, Fred? Obrigada que você mostrou a arena para a gente. É bom, porque às vezes quem está em casa não vai ter oportunidade de ir. Entende como é que está funcionando aí. O que eu achei mais legal é que fica bem do ladinho do Rio mesmo, né? Vitor e Léo pararam o caminhão deles ali na frente, mas não dá nada não, viu? A gente permite. Nesse caso, olha lá. O Carlão está mostrando para a gente a praia. Não, eu vou falar para você, viu, Natália? Só para finalizar. Eu vou chamar o pessoal do Batalha Nova, porque ele estacionou errado, ó, no meio da rua. Meu Deus, não é assim do nada. Olha como é que ele botou lá. Ó, o caba daqui. Ó, é você que está no caminhão do Vitor e Léo, irmão? Tudo bom? Vem cá, bom dia. Estou ao vivo aqui na Record. Você que está no caminhão, você vai tirar para eu ver a praia? Já, já. Vamos liberar aqui para ver essa paisagem bonita aí, né? Ih, valeu. Cadê o Herminho, então, aí no caminhão? Estão tudo dormindo ali dentro. Está aí dentro? Ah, mentira que está aí na... Mentira. Você é de onde, São Paulo? Minas. Minas Gerais? O ano passado você estava aqui, que eu lembro de você. Estava. A gente veio com o Léo aí. São só, com todos. Agora vem os dois. Vem os dois. Eles são irmãos? São irmãos. Ele briga muito, os dois? Não, briga nada. Doido para segurar o emprego. Irmão não briga? Briga não. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Nathalia, essa festa maravilhosa. Para finalizar, a gente vai finalizar com essa imagem bonita que o Carlão vai mostrar para você agora, da Praia do Cavalo 1, onde também teremos a transmissão da nossa arena, que tem som, tem música ao vivo, tem holoares, tem branquim. Tem Fred e Silveira, tem Divinão e toda a nossa equipe, Nathalia. Excelente. Fred, obrigada pela sua participação. Vai tomar um cafezinho, meu irmão, que você dá uma acordada, dá uma despertada, que eu sei que hoje vocês vão trabalhar demais. Amanhã também. E o Fred, provavelmente, até o final do mês, que vai ficar por lá. Você fica aí até que dia e meio, Fred? Olha, Nathalia, a previsão, por enquanto, é lá para o dia 23, 24. Mas se continuar bom do jeito que está, eu peço para o seu Cicinho para ficar mais cinco dias aí. Não tem problema não. Pede nada. Tu não pede nada. Obrigada, que tu tem dois filhos, tem mulher, meu irmão, tem que voltar para casa. Olha lá. Passou a mão na garrafinha. Pega uma para mim, Fred. Traz dentro da sua mala para mim uma, tá? Que essas aqui a gente não está vendo aqui, não. Só aí mesmo. Pegou duas. Obrigada, Fred. Valeu demais. É sempre muito bom entrar com o Fred, porque ele é alto astral, né? Mesmo cansado. Você vê que ele está cansado. Olha lá, ornando a garrafinha com a blusa dele. O boné, tudo igual. O short, então, deu tudo certo. Obrigada, Fred. O pessoal alto astral, eu gosto de gente desse jeito.